Então hoje é a última aula depois de uma semana me acostumando aqui todo dia que esse compromisso da sete e meia da aula foi desafiante desafiador porque primeiro que você tem esse compromisso de todo dia e também construir todo esse conteúdo mostrando uma jornada mostrando vários assuntos em relação ao Zona, claro que não são todos nossa, é um universo aí pra se desbravar, mas o mais interessante é que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende então a hora que eu vou montar uma aula, que eu vou fazer alguma coisa, sem dúvida é uma forma também de eu aprender de melhorar o meu conhecimento bom, então vamos em frente gente, que já são 19h32 bom, então hoje é o fechamento da semana eu quero mostrar pra vocês como é que como você pode ter autonomia pra usar o ozônio, né, sem medo de errar e fechando tudo isso que eu disse nessa semana então a jornada que a gente fez juntas foi na segunda-feira a gente falou não sei se todas aqui assistiram as aulas mas na primeira foi sobre a história do ozônio de uma forma mais emocional assim pensando se colocando no lugar de quem descobriu como é que foi aquilo porque é muito mais fácil a gente falar de uma coisa quando a gente sabe a história a gente se coloca no lugar tem empatia pela pessoa que descobriu ou como ela conseguiu chegar ali e assim é muito claro pra mim que a gente só chega em algum lugar mesmo de confiança assim no que você está falando se você se põe à prova se você está disposta a errar a fazer e foram três homens importantes pra mim na questão do ozônio e foi o que eu falei na segunda-feira nessa aula e realmente o meu sentimento por eles é além de uma descoberta porque quando você está fazendo alguma coisa mesmo estudando e se dedicando àquilo você vê o quanto que é desafiador isso imagina na época mais de cem anos atrás meu Deus do céu vezes mil a dificuldade na terça eu falei sobre o oxigênio na quarta pra mim acho que foi a melhor aula que eu dei na minha vida porque assim a gente vai melhorando sobre o ozônio sobre a molécula do ozônio tem muito mais coisa pra se aprofundar mas preciso de muito mais tempo pra falar mas eu acho que realmente quanto mais a gente fala mais a gente aprende e eu gostei muito dessa aula ela está no meu no meu Instagram pra quem quiser assistir eu gravei ela também como uma live na quarta na quinta a gente falou sobre o ozônio aqui na troposfera existe esse ozônio do mal o que que é isso em que não é a culpa dele é a culpa dos poluentes atmosféricos que causam o ozônio é um subproduto disso na sexta a gente falou sobre a compatibilidade de materiais é uma dúvida muito recorrente que eu recebo sobre pode ozônio usando tal material posso fazer desinfecção das minhas seringas então tem todo também uma base sobre essa compatibilidade notas do uso do ozônio com algum com determinados tipos de materiais que é vocês precisam saber isso é fato e também ontem a gente falou sobre as variáveis do ozônio então variáveis que interferem no uso do gás e no uso da água ozonizada quando a gente fala de água aí vem muito mais conhecimento porque além de você entender do ozônio você tem que entender da água e dos dois juntos o que acontece quando os dois se juntam e várias propriedades são importantes na hora que acontece essa junção e assim é química e física pura é uma coisa que pode parecer muito difícil mas se a gente linkar com exemplos do dia a dia fica muito mais fácil entender isso e hoje a gente vai fechar e eu quero falar algumas coisas hoje sobre o negócio em si para quem usa o ozônio e quer claro que o conteúdo todo é muito importante a parte a gente precisa dessa parte da química mesmo ou da física que seja o conteúdo mesmo mas também existe uma outra parte que é a questão de você pensar aquilo o que você faz a sua profissão como um negócio e o que eu queria dizer é que assim a gente não é ensinado a isso e eu também estou nessa 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 jornada de empreender como um negócio é digital mas também temos as mesmas questões desde faz mais de um ano em fevereiro fez um ano que eu estou nessa caminhada e o que eu percebi claro a gente tem que ter sem dúvida todo embasamento que a gente precisa conhecer mas não é só isso pra você estudar e se dar o direito de parar uma hora pra fazer isso você precisa de um antes disso que é um pouco de mentalidade é uma visão macro do que você quer pra conseguir se dedicar a isso e a gente não é nós não somos ensinadas a isso eu não sei vocês mas eu pelo menos na minha casa eu nunca fui ensinada a isso tem que ter aquela vida by the book você tem que fazer tudo muito certinho mas ao longo do tempo a gente vai crescendo vai amadurecendo vai se conhecendo e vendo que não é bem assim e que pra desenvolver algo precisa de muita inteligência emocional precisa de muito conhecimento que a gente nem faz noção de que existe de que precisa então eu também gostaria além de ensinar sobre o ozônio eu gostaria de ser uma inspirar vocês a conseguirem o que vocês querem independente da parte técnica só do ozônio porque a gente não é preparada pra isso ainda mais mulheres muito menos em relação ao ozônio o que que eu percebo tem muita informação que o negócio assim tipo virou meio que mito ou milagre então a gente recebe muita informação sobre coisas assim que não tem nem pé nem cabeça como essa questão assim de vapor de ozônio se tivesse ozônio aqui nesse vapor você não ia poder colocar no rosto de uma pessoa com certeza não então tem várias coisas e que eu discuto com pessoas ainda na sexta-feira eu discuti com uma pessoa discutir na coisa boa assim né trocamos uma ideia sobre essa questão da temperatura que existe um estudo aí de nossa esse bolinha que fala que não sei a quantos 200 graus o ozônio dura não sei quantos dias quatro dias acho uma coisa assim e que o quanto isso está ultrapassado o quanto isso não é coerente com o que a gente conhece na prática só que pra eu discutir isso com essa pessoa que também tá no ramo de ozônio há algum tempo primeiro você tem que estar aberto você tem que mostrar não não ter problema em compartilhar o que você sabe o que você encontrou o que você viu por isso que eu falo que entra a questão da mentalidade porque enquanto a gente quanto mais a gente dá mais a gente recebe mais a gente troca mais a gente aprende e eu não tenho problema em dizer o que eu sei o que eu aprendi porque eu acho que a hora que você doa a pessoa vai te mostrar outra coisa e assim todo mundo vai crescendo e vai compartilhando e vai divulgando o ozônio e na área da saúde não é diferente pra qualquer área tem que ser assim vai uma questão de mentalidade então quando a gente quando eu vejo esses mitos essas coisas que falam eu sinto um aperto no coração porque eu penso o ozônio ele não vai fazer esse milagre e aí vão dizer que o ozônio é o problema sendo que não é o ozônio mas é toda essa jornada para o uso do ozônio e realmente é isso o que eu quero é compartilhar o que eu sei e ajudar principalmente o ozônio a ser divulgado e vocês conseguirem trabalhar mais e mais com ele e eu vejo que precisa de algumas coisas que é o que eu vou falar aqui pra conseguir ter sucesso nesse uso do ozônio então se você até agora chegou aqui fez vários cursos mesmo assim não se sentiu segura porque algumas perguntas não foram respondidas ou algumas coisas foram faladas isso eu tô dizendo porque foi um feedback que eu recebi muito das alunas que eu tive ano passado de pessoas que eu troco muito no meu instagram e eles falam elas falam que é principalmente mulheres elas falam que já viram muitas coisas em cursos que não são coerentes com o que eu falo ou que se ensina muito a prática e não se ensina a parte teórica não existe uma construção de raciocínio pra você entender o porquê que tem que ser daquele jeito porque se você não sabe o porquê que tem que ser daquele jeito você não grava porque não é decoreba tem que ser realmente entendido pra aquilo se tornar um hábito da sua prática então tem isso elas falam que os cursos são muito fracos teve uma aluna uma seguidora minha que disse que foi num curso e que acabou o oxigênio do curso e que a professora não sabia e que ela meio que assumiu o lugar da professora pra falar algumas coisas então isso a gente tá falando mais em parte prática então imagina alguém que acha que que nem teve esse embasamento que é essa coisa química falar disso então eu acho que é um complemento o que eu puder complementar nesse gap que existe é o que eu tô fazendo eu não tenho competência nenhuma da área da saúde e na área prática mas eu tenho a minha que eu posso ali ajudar e preencher o que a pessoa ou outra pessoa não sabe e todo mundo é assim cada um sabe mais de uma coisa né e assim nessa história toda do ozônio cada vez mais eu vejo que tem um marketing muito forte que usa o nome dele com coisas muito descabíveis e sempre tem alguém que ganha com isso né a gente vai perder a hora que acontecer uma grande bobagem aí perder alguém alguma coisa assim então não dá pra ver isso e não fazer nada porque enquanto a gente não faz nada que tá querendo fazer um trabalho sério com ozônio tem pessoas que tão aí ganhando dinheiro com isso sempre tem né então tem que escolher muito bem pra onde você quer seguir em relação a essa profissão do ozônio independente da aplicação viu isso a gente tá falando da área da saúde aqui mas aonde for você fazer uma desinfecção de ambientes você lavar um alimento dependendo de como for tem que tomar muito cuidado e saber porque isso no geral no final tá tudo relacionado à saúde né e aí assim o que eu queria dizer pra vocês é que hoje eu falo do ozônio e tal nesses últimos sete anos eu venho trabalhando com ele venho ensinando mas que não é não foi assim né em 2014 essa Ligia aqui que viajou a primeira vez pra fora que tava deslumbrada com tudo que ia acontecer foi muito difícil eu tive que amadurecer muito tinha 32 aí é 33 33 tive que amadurecer muito pra conseguir absorver esse conhecimento que me foi passado através de um mentor meu o Gaspar que é um senhor que trabalhou 40 anos com ozônio e ele passou o ano de 2015 me treinando porque em dezembro ele se aposentou então eu tinha eu era uma mini nota assim que tive que entrar nesse universo novo numa língua diferente o Gaspar ele não falava português ele não falava espanhol eu não tinha o meu inglês era muito ruim então eu tive que me esforçar desde pra conseguir essa vaga e desde pra me manter nessa vaga porque às vezes a gente consegue entrar mas o problema é se manter eu tive que me dedicar muito e não tem como você não aprender quando você não se dedica então se eu aprendi porque eu aprendi a única diferença é que eu tô nisso nos últimos sete anos trabalhando com ozônio ensinando divulgando e fazendo palestra viajando era o que eu fazia na empresa e a melhor forma de aprender isso é compactando esse tempo todo você não precisa passar por tudo isso mas sim ter pessoas que passaram pra te direcionar como assim como eu tive o Gaspar que é uma pessoa que até hoje é meu amigo nós falamos sempre aqui é ele uma vez por mês a gente se fala ele é como um pai pra mim e me ensina muito e eu acho que é muito importante a gente ter alguém pra perguntar e nesses últimos de tudo isso que eu vim estudando me dedicando vieram esses convitos todos pra participar de curso pra palestrar pra dar aula em curso de ozonterapia pra ser convidada então assim a gente planta e a gente rega 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 muito e uma hora vem a colheita alguma hora as coisas acontecem mas eu sou a prova viva e acredito nisso é um dos meus valores de que sem esforço não vai acontecer a não ser que em últimos casos você nasceu numa família tal não sei alguma coisa da sorte mas no geral a gente sabe que isso é exceção então não dá pra trabalhar com exceção e aí eu quero dizer pra vocês o que eu acho qual que é a minha percepção sobre a autonomia o que eu quero dizer pra vocês que pra você chegar a ser reconhecida como alguém que realmente entenda o mínimo que você tem que saber é olhar pra um sistema desse e entender perfeitamente porque as coisas são como são porque que o cilindro é desse jeito porque que a mangueira é assim o que acontece dentro do gerador quais são porque que a coluna é de vidro o quanto do ozônio vai pra água o que que é esse destruidor de ozônio e isso aqui é até meio meio básico assim até o que eu vim falando nessa semana porque pra mim o passo o diferencial o passo mesmo que vai mostrar que você tá entendendo o que você tá falando é quando a gente entra nessa parte de medidas é quando você recebe uma é quando você se depara com uma tabela dessa da declaração de madrid e você entende perfeitamente o porquê das coisas o que cada coisa aqui significa nesse caso é a água mas podia ser só a quantidade de ozônio por que que aqui o primeiro o que que é micrograma normal ml por que que tem esse normal da onde vem esse n também sei se você sabia que era normal mas da onde vem isso por que que de 100 a 80 microgramas por ml é considerada uma dosagem rara uma dosagem alta de 60 a 40 é média de 20 a 10 é pequena por aonde que entra isso da unidade ser muito ou pouco é volume o volume impacta nisso porque aqui diz que isso aqui é uma receita né mas se você não quiser usar esse volume que ele tá dizendo que tem que usar diz aqui também que você precisa colocar 3 litros por hora de oxigênio agora esses 3 litros é de depende muito que ele fala aqui ó que 25% do ozônio vai pra água a gente sabe que na prática isso não é verdade qual que é a verdade é ah o que eu posso mostrar pra você é um estudo que tem lá as características é mas a sua a sua o seu sistema não é o que tá naquele estudo é vai ser uma base aquilo então como é que você monta o seu estudo o seu procedimento com o seu gerador com o seu tipo de difusor com o seu tipo de recipiente porque isso daqui é na prática não é verdade é por quê? porque os equipamentos são diferentes a gente não sabe como ele fez a gente não sabe qual que é o tipo de água tudo bem aqui diz que é uma água pura mas qual é o grau dessa água pura então tem uma série de detalhes que trazem um resultado diferente e mais do que isso traz segurança traz realmente essa autonomia pra você saber essa questão principalmente de unidades e de números que precisa construir todo né que você encher de saquinho o seu saquinho do conhecimento com esse fundamento pra você passar pra parte mais complicada na minha opinião que é você comparar um número com o outro e saber o que aquele número significa na prática quando você tá usando o ozônio então existe um universo essa foto aqui eu achei muito linda existe um universo pra você aprender do ozônio e quanto mais eu estudo mais eu vejo que eu tenho que estudar é uma coisa assim bem infinita mesmo como qualquer assunto né gente é assim então pra você ter essa autonomia você precisa decidir melhorar escolher alguém escolher por exemplo ter atitude que é estar presente a aula é ter engajamento é fazer as coisas é ler o que eu vou passar é realmente fazer isso pro seu ser né não é por ninguém é por você seguir o método é importante seguir o método é importante separar as coisas em caixinhas pra depois conseguir juntar isso de uma forma mais clara e o principal é ser acompanhado porque gente é a gente tem muita coisa pra fazer a gente tem uma vida eu também sou casada também tenho filhos é pequenos então se a gente se deixar é a gente sempre coloca a gente em último lugar o trabalho ali sempre em último lugar claro que a gente não tem que pôr em último lugar assim tem que a vida é o equilíbrio é o grande desafio da vida é ter esse equilíbrio mas quando você é acompanhado quando tem alguém ali atrás te empurrando é tudo muito mais fácil eu não sou diferente de ninguém pra mim sempre sempre de todos os cursos que eu faço é muito melhor ter alguém do que simplesmente você receber algo gravado e tal e não poder trocar isso a energia de troca é muito melhor a gente se sente muito mais inspirado pra aprender e melhorar quando a gente tem alguém próximo da gente então os objetivos do que eu vou falar agora é pra pessoas que querem ontem tinha uma aluna a Marcia que ela ouviu falar do ozônio então ela não conhecia muitas coisas então o que eu quero mostrar agora é uma visão mais macro do negócio ozônio e pra quem já é experiente que já trabalha que já tá nesse nesse meio há muito tempo que existe uma forma de se aprofundar nesse assunto então vamos lá eu vou falar agora é peguem aí a sua aguinha e vamos ter um papo sério agora conversa séria agora hein bom o que que eu vejo sobre um pra quem usa o ozônio na área profissional quem trabalha com o ozônio então eu tenho três esferas que eu acho que são importantes primeiro a primeira é que você precisa ter o foco do que você realmente quer que é dominar esse sistema de ozônio esse processo de ozônio o segundo é você ter embasamento você precisa saber o que você tá falando porque as pessoas sentem quando você não sabe e tem várias pessoas que eu sigo que me seguem e que eu percebo que do outro lado ela realmente entende e essa pessoa que tá falando ela vive com a agenda cheia vive dizendo que não conseguiu aparecer porque tava uma correria já mostrou a sala a recepção com um monte de gente esperando pra passar pelo ozônio então eu percebi essa a gente consegue perceber quando a pessoa realmente consegue passar o que ela vive o que ela sabe e não tem como se você não tiver foco em embasamento não tem como você não conseguir sobreviver do seu negócio que é venda não tem como sem a venda a gente não consegue manter o negócio ainda mais o processo de organização que você precisa de insumos precisa de investimento tem sempre uma técnica nova algo pra algum curso pra fazer então sem você se sentir segura tendo embasamento no que você tá falando se o paciente te perguntar alguma coisa e você não souber responder tudo isso vai atingir no final nessa parte de vendas é óbvio que a gente tem todo o nosso propósito sem dúvida eu vivi pro propósito aí ó venho vivendo muito pelo meu propósito só que chega uma hora que não dá mais pra viver do propósito e a gente aprende da pior forma que tem que ter outras a gente tem que focar em outras coisas então no primeiro é essa meta mesmo de olhar pra esse sistema e entender o porquê das coisas que é o que eu disse lá naquela foto da autonomia e principalmente ter foto né se dedicar dedicar um tempo pra isso separar porque toda jornada vale muito a pena eu posso dar como exemplo a minha filha ela teve que usar aparelho foi muito difícil assim pra mexer na na mordida dela não era nos dentes e foi terrível era uma coisa assim muito difícil ela ficou dois anos e no dia que a gente foi tirar ela falou nossa ainda bem que eu fiz mãe e eu falei pois é todo o processo é mais dolorido tem que se dedicar mais mas depois é um alívio você fala nossa nem acredito que eu que eu consegui né passar por isso e que eu vou agora colher frutos disso a primeira coisa é isso sem foco sem dedicação sem realmente você entender que isso é pra você não adianta você não vai não vai ter como se dedicar a isso a segunda coisa é a questão do embasamento é você vai aplicar o ozônio em alguém mas você estudou quantos anos pra isso quantas horas pra isso e é assim a gente tá hoje se eu tô preparada hoje pra dar essa aula aqui é porque eu venho há sete anos tratando com o ozônio porque não tem milagre não é de um dia pro outro então você saber quais são os conceitos e quais são as definições todas trarão isso trarão junto na sua cabeça você vai saber ligar os pontos e responder melhor e se comportar melhor e se posicionar melhor porque o embasamento ele traz isso né traz respeito traz networking traz indicações então mas é isso tem todo o universo aqui né embaixo que é quando a gente tá ralando pra aprender e a terceira é isso sabe pra você ser um profissional bem remunerado você precisa ter as outras duas coisas porque a gente só gasta o nosso dinheiro a gente só investe em pessoas que a gente confia que a gente realmente sabe percebe que a pessoa está falando ali entende o que está falando e é isso a gente tem nosso propósito sem dúvida ainda mais vocês que são da saúde assim nossa eu tenho uma admiração e tanto porque realmente tem que nascer pra essa área pra você lidar com o ser humano assim eu acho muito bonito isso não é pra qualquer um mas precisamos ser inteligentes e usar o que a gente sabe o que a gente dedica o que a gente investe pra ter esse esse pra conseguir se manter né porque senão de nada vale o que a gente sabe se a gente não conseguir usar isso então são três esferas pra mim que é você ter foco no que você quer realmente você se embasar parar de ser raso ou parar de viver de fofoca viver de coisas que falam por aí e ter esse oxigênio que são as vendas que vem através da sua fala da segurança do que você passa pra pros seus pacientes pra indicações e tudo mais não tem como a gente não mudar quando a gente sabe algumas coisas é eu faço né a terapia dez anos tal mas tem algumas coisas que depois que você vê é impossível desver então depois que vira a chave tudo muda né o seu posicionamento seu comportamento sua confiança e isso só vem através de esforço infelizmente tem que ter essa dedicação né então como eu Lígia posso te ajudar eu posso te ajudar tendo foco você tendo um compromisso comigo então quando a gente a gente tá com alguém né tem esse compromisso como personal trainer você nunca vai malhar mas se você marca com alguém o seu valor de da sua palavra do compromisso é muito maior do que a sua procrastinação então nessa questão de foco eu posso ajudar tendo um encontro com você como eu tive toda essa semana na questão do embasamento tenho tudo todos os livros todos os estudos toda a minha experiência pessoas que eu conheço que posso indicar que posso apresentar então tudo que eu sei tudo que eu que eu souber pra frente tudo eu posso dividir é que realmente precisa de mais tempo ou tem coisas que eu não divido porque sem o embasamento aquilo vai soar como loucura total então tem que realmente construir algo juntos e nas vendas que o que eu puder também ajudar em questão de como fazer como se se posicionar de uma forma que traga mais confiança pra pra você com perante aos pacientes e tudo mais o que eu puder fazer também ajudo mas tendo foco se dedicando entendendo se embasando no que você tá dizendo é uma consequência isso sem dúvida vão te enxergar de uma forma diferente e aí eu quero pedir licença aqui pra vocês queridos que estão aqui no domingão comigo que eu quero mostrar a possibilidade de como é que a gente pode fazer esse caminho junto pra que você tenha essa autonomia tão desejada que eu gostaria que todo mundo conseguisse enxergar como eu enxergo então eu vou pedir licença aqui pra vocês pra explicar um pouquinho do que que é o meu negócio então o ano passado eu depois que eu saí do CLT eu fiz um curso um então eu montei todo esse curso montei todas as aulas gravei tudo foram quase seis horas de curso gravado aí tiveram aulas online com o Carlos Nogales acho que foram duas aulas planilha com cálculo de concentração tudo mais um monte de coisa foi muito legal eu adorei eu tive eu abri duas vezes no ano passado e conheci muitas pessoas foi muito interessante e o que eu percebi é que quando as aulas ao vivo aconteceram a troca foi muito melhor a gente tinha um grupo no whatsapp ainda temos um grupo no whatsapp onde uma ajudava a outra então existiu muito além do que vende só um curso e boa sabe porque tiveram pessoas que compraram e que não conseguiram acabar e assim como eu já comprei curso e também não acabei então o meu intuito não é vender mas sim é vender claro por conta do oxigênio mas o acompanhamento é mais importante porque realmente eu quero que você entenda não só compre um curso e fique na sua mão eu quero estar junto pra conseguir qualquer dúvida qualquer gap no ao vivo é muito mais fácil a hora que você vai no final da aula tirar dúvida mil vezes melhor do que um curso gravado que você tem que escrever lá qual é a sua dúvida então ou se expor no grupo do whatsapp às vezes você não quer quando você está ali quando você faz um ambiente onde todo mundo pode falar todo mundo está no mesmo barco eu acho que não tem problema eu acho que é muito mais proveitoso mas muito mais e aqui é tinha alguma coisa que eu não tinha peraí ah não tá certo e aí eu queria aproveitar e mostrar pra vocês esse programa que eu venho trabalhando aí desde janeiro dele que é a mentoria que eu nomeei como fundamento do ozônio então a FDO que é o que eu defendo que é realmente aprender esse início do ozônio e o que que ela consiste como é que eu separei isso então são oito encontros começando agora dia 24 de maio numa terça-feira às 19h30 onde no primeiro encontro eu quero mostrar tudo isso que eu aprendi sobre autonomia competência como aprender as coisas porque eu quero mostrar um leque de caminhos pra você aprender porque cada pessoa é de um jeito algumas é mais no visual outras é mais na escuta sempre tem aquele amiguinho na escola né que não anota nada e vai melhor do que você na prova então existem alguns tipos de pessoas e eu quero abranger todos esses tipos eu no meu caso eu sou um pouco mais visual eu preciso olhar pra colocar as coisas mas eu sei que tem pessoas que não são assim e eu quero mostrar pra vocês que existem formas de aprender mais fácil muito mais fácil então eu vou passar quais serão os fundamentos da nossa mentoria nesse primeiro encontro todo o caminho que a gente vai percorrer tudo que a gente vai aprender no segundo encontro vamos falar de química desde o começo da química assim claro tudo voltado pro ozônio numa linguagem fácil nada descabelado que eu também não gosto muito disso pra mim a linguagem ela tem que ser muito fácil o que é importante é você realmente pular de um degrau pra outro entendendo o degrau passado no terceiro encontro eu vou falar do ozônio tudo que eu não falei na quarta que não deu pra se aprofundar por conta do tempo a gente vai falar sobre o ozônio no quarto encontro falaremos de concentração no curso que eu gravei foram cinco aulas sobre concentração cada aula diz vinte minutos mas é um assunto que dá pano pra manga então também tem que construir todo esse raciocínio pra ser muito fácil você olhar essa unidade e entendê-la que não é um bicho de sete cabeças quinto encontro vamos falar de água um universo tanto aí pra falar de água zonizada no sexto eu quero falar sobre as reações que acontecem dependendo do tipo de água dependendo do pH quais são os caminhos que o ozônio busca o que é esse oxigênio que tanto falam esse oxigênio reativo que é que é chamado de ROS na hora que entra vai pra área de biomedicina é isso entra no corpo mas tem a parte química disso também que é um link pra área de biomedicina o sétimo encontro são pra os cálculos então a gente precisa construir tudo isso daqui pra no penúltimo encontro a gente conseguir facilmente aplicar toda a teoria que foi ensinada antes e o oitavo eu tinha feito pra sete encontros mas eu falei vou colocar mais um pro fechamento pras últimas dúvidas a gente vai falar sobre gelosonizado sobre alguma aplicação particular de algum aluno é mais pra gente fazer realmente trocar ver o que faltou o que não faltou o ao vivo a gente vai levando conforme a turma conforme o nível de conhecimento então eu acho que você ter esse manejo é muito bom acho que é muito tem muito mais valor do que simplesmente jogar o conteúdo e fazer com que vocês sejam responsáveis por isso eu estando como facilitadora facilita brincadeira então pra quem que é ai meu Deus passei aqui pra quem que é pra pessoas da área da saúde biomédicos sinteticistas pessoas que querem usar o ozônio ou que já utilizam o ozônio a água ozonizada pra pessoas que dão curso de ozonoterapia que usa só o gás ou que usa só a água tem necessidade de entender um pouco mais como manipular o ozônio ou a água que busca o embasamento e que gosta de estudar que quer se destacar nesse mercado porque vai ter que ter o seu tempo comigo e também o seu tempo com você mesma estudando o que eu vou pedir pra você estudar pra você ver pra você assistir até essa semana eu em algumas aulas eu recomendei alguns vídeos um era pra questão de motivacional mesmo pra você entender como é difícil a gente evoluir existe né umas forças aí que colocam pra baixo é super fácil agora quando você quer ir pra cima muita coisa acontece mas tem que lutar ter essa mentalidade pra passar por cima disso e também passei uns outros recomendei um livro recomendei um vídeo então é isso que eu vou fazer sem dúvida é recomendar tudo que me serviu de alguma coisa pra que vocês também cresçam e consigam absorver o ai gente peraí preciso voltar então o que que é o método que eu desenvolvi então é isso a gente vai primeiro falar dos fundamentos que é a questão da mentoria em si por onde passaremos onde como você muda essa mentalidade e realmente se joga nisso e ai vem o método mesmo da questão do ozônio que é essa parte da base da química a gente vai falar de oxigênio a gente vai falar de ozônio onde entra todas as unidades todas as propriedades tudo o que é importante relacionado aos gases vamos falar de água que também é um mega universo vamos partir pra cá no final o grande objetivo é você escrever o seu procedimento, usando o seu equipamento, usando o seu recipiente, o seu tipo de água. Vou te ensinar a medir pra ver se a sua água, ela é está pura mesmo. Vou te dizer qual é o kit que você pode comprar pra analisar o ozônio da sua água. Vou ensinar tudo. Quais são os kits de análise? Quais são os procedimentos pra analisar se você tiver vontade? Quais são os equipamentos que você pode ter pra medir, por exemplo, o ozônio no ar? E aí, todas essas dicas que eu demorei muito pra construir tudo isso, vou passar absolutamente tudo pra facilitar que você escrevesse o seu processo. Aqui, a Deise, eu acho que não vai dar pra ouvir aqui, porque tava muito baixo, mas ela foi uma aluna do ano passado, tanto que aquele, esse gerador aqui dela, esse sistema que eu usei na foto aqui, é dela. esse aqui, ó, bem bonitinho, uma graça, essa foto é do sistema dela, e ela foi minha aluna o ano passado, e ela diz aqui no vídeo, tá muito baixo, mas ela fala que ela sempre compra cursos, mas que o que ela fez comigo foi um dos mais bem pagos que ela fez na vida dela, que ninguém ensinou aquilo que eu ensinei. Ela é uma pessoa que trabalha com feridas, e dá curso também, e ela, eu falei, nossa, Deise, obrigada pelo carinho, e tudo, ela falou, realmente, porque às vezes, uma coisinha que você fala, uma coisinha simples, já te abre um mundo de possibilidades. E isso é pra tudo, né, gente, não é só pro ozônio. Pra quem que não é esse programa de mentoria, eu não vou falar sobre, é, a ozonização em si do óleo, como fazer isso, por quê? Porque o óleo, ele deve ser ozonizado industrialmente, mas tenho aqui uma, um presente, também não vou falar de soro, porque é um outro universo também de soro, teria que fazer um curso só pra soro, tipo, os fundamentos do ozônio pra soro, então, também não vou abordar esse soro, mas tem uma, um bônus também relacionado a isso. Não vou falar sobre procedimentos, né, onde parte prática, não é o intuito também, e dessas reações que acontecem no ser humano, aí já entraria na parte de biomedicina, que também não é minha área, quem sabe onde ia. Mas é realmente isso, é pra você desenvolver o seu senso crítico de autonomia pra manipular o ozônio, pelo viés da química, pelo que é possível através dessas propriedades. Então, eu poderia facilmente cobrar pro consultorias que faço, tá, o preço de R$2.800,00, por oito aulas comigo, ao vivo, de um encontro semanal, que vai ter duas horas no mínimo, essas aulas, assim, o intuito não é a quantidade de horas, mas sim eu passar o o conhecimento pra vocês, se precisar de mais alguma, alguma aula, a gente vai fazer, se a gente tá tendo alguma dificuldade, tiver que repetir, tanto que eu coloquei uma aula a mais, então vai ser que nem essa aula de hoje aqui, pela plataforma Zoom, e como é a primeira turma, não vai ser esse preço, porque sempre os primeiros, né, bebem água limpa, e antes de falar o preço, que acho que algumas pessoas aqui até já sabem, mas eu queria dizer sobre os bônus pra essa primeira turma, então o primeiro bônus é que todos os alunos terão uma sessão individual comigo, então a gente vai pegar lá uma hora, em algum momento da mentoria, pode ser no começo, no final, vocês vão escolher, a gente vai poder conversar só eu e você, uma hora, pra eu te ajudar aí no que você precisar, no assunto que for mais importante pra você, porque cada um acaba estando mais num nível, então esse é um bônus, e o segundo bônus é, eu vou liberar a aula gravada de óleo isolizado, eu tenho uma aula muito boa, que fala sobre a diferença dos óleos isolizados, eu também vou liberar uma parte de uma aula do doutor Carlos Nogales, que ele fala sobre óleo, e teremos grupo no WhatsApp pra trocar o conhecimento, qualquer coisa, aí tem muita coisa que eu acho que é interessante, assim, que eu gostaria de mostrar e trocar, e todas as, pra quem puder, tá ao vivo, lógico, serão gravadas, e você vai poder ter acesso depois, eu vou abrir uma pasta no Google Drive, onde estarão todas as aulas lá, os materiais, tudo, estará lá. Eu tinha pensado em abrir no Trello isso, mas aí ia ficar muito complicado, então eu pensei no Google Drive, a gente coloca tudo que é material lá, e você tem acesso à plataforma, e baixa os estudos, as apresentações, tudo. Além disso, também, quem se tornar meu aluno, terão acesso, terá acesso a todas essas aulas dessa semana, que eu vou tirar do ar, então também pode ver todas essas aulas. E aí, pra essa primeira turma, o preço vai ser de R$ 1.497, pelo PagSeguro, dá pra dividir até em 12 vezes, e nesse valor estão incluídos oito semanas de aula, oito semanas de encontros semanais comigo, onde a gente tem cada assunto ali pra resolver naquele dia, então eu coloquei como duas horas, mas a gente vai até vocês entenderem, o intuito é que vocês entendam, não é que eu venda, mas é que vocês realmente entendam o que eu tô falando, o que eu vou perguntar e vou querer saber. No primeiro bônus é esse, um encontro individual comigo, e o segundo vai ser um grupo, né, a gente vai ter grupo no WhatsApp, gravação das aulas, e essa gravação da aula de óleo ozonizado. Claro que se houver mais dúvidas, por exemplo, sobre gelo ozonizado, tem muita coisa, o que surgir, a gente vai trocando, por isso que é bom o ao vivo, né. Então, no valor de R$ 1.497, então, o resumo é esse, as aulas, a primeira aula acontecerá no dia 24 de maio, as terças-feiras, às 19h30. Tem um asterisco aqui, porque no dia 21 de junho, que é uma terça, eu vou dar um curso pra veterinária, 21h22. Então, somente no dia 23 de junho dessa semana, a gente passaria, ao invés da terça, para a quinta. Então, os bônus aqui que eu já falei. E, pros interessados, eu não vou liberar o link, assim, já de cara, eu preciso que vocês preencham o Google Forms pra eu conhecer vocês, pra eu ver se realmente a minha proposta está alinhada com o que vocês desejam, porque é isso, não é vender, assim, é realmente construir um grupo pra gente fazer um estudo dirigido, uma, um processo, uma jornada que realmente vai acrescentar. E, pra isso, eu preciso conhecer melhor vocês e ver o que vocês esperam. Então, eu fiz uma aplicação aqui com pouquíssimas perguntas, é rapidinha, pra eu ver mesmo se todo mundo está alinhado, porque se, sei lá, aparece um desavisado aqui de outra área, tudo, eu preciso saber, porque protegeu o grupo e a gente realmente chegar no meu, no objetivo de todos nós, né? E aí, é isso, minha gente, aí vocês escolhem, vocês podem estar dentro ou estar fora, esse é o que eu tenho pra, pra oferecer pra vocês. Será um grande prazer a gente continuar, né, nessa jornada, que já foi essa uma semana, que a gente vai se divertir muito. E aí, eu queria compartilhar aqui com vocês a, essa, depoimento do doutor Fernando e da Eliana, que são os poucos do Rio de Janeiro, que eles falaram. Somos do curso RENOVE de ozonoterapia. Estamos aqui pra falar sobre uma super profissional que nos fez entender sobre a quinta e física do ozônio. Ação de energia pra Lígia, sobre química e física da molécula da vida que é o ozônio. Pra aprender sobre ozonoterapia, tem que saber sobre o ozônio. Lígia Camara, muito obrigada pelos ensinamentos. Um fofo, um fofo eles, né, uma graça. No ano passado, eles estiveram comigo aprendendo sobre o ozônio. E também aqui eu deixo, porque dizem que a gente tem que mostrar os depoimentos, né, e também tem aqui o doutor Carlos Nogales, que trabalha 17 anos com, agora já deve ter 18 anos, né, com o ozônio, fazendo toda a parte de mestrado, doutorado. É uma pessoa, assim, que a gente troca muito nessa área da saúde. Então, eu ajudo ele com o que eu sei, ele me ajuda com o que eu não sei. E aqui foi uma das coisas que ele falou, que ele me vê como um dos oráculos, quando ele não tem pra quem perguntar, ele vem a mim. Então, eu acho que a segurança de você poder perguntar pra alguém e essa pessoa responder, acho que não tem preço, né, uma coisa dessa. Então, é isso, minha gente. Eu vou liberar aqui o formulário. Eu vou deixar aberto esse formulário até o dia 18, até quinta-feira, pra vocês responderem. Quem tiver interesse, é só responder e eu recebo a... A hora que assim que responde, eu já sei. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou compartilhar aqui no chat, cadê aqui? O formulário. se vocês tiverem... Acho que eu falei tudo, né? Acho que consegui falar quando começa, o preço, tudo certinho, né? O que fala? Olha comigo. É meio, meio assim, difícil ficar falando sozinha, sabe? Oi, professora. Aqui é a Mabel. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Eu quero muito agradecer essa semana que a gente teve a possibilidade de estudarmos juntos. Eu não tive em todos os encontros ao vivo, mas assisti todas as aulas e pra mim é uma honra, porque pra mim você é uma referência realmente no ozônio. Obrigada. Eu tenho certeza que eu vou participar dessa sua mentoria e também quero aproveitar aqui o momento para convidar os nossos colegas. Eu sou uma das organizadoras do CIOSES 2020, onde você estará palestrando com a gente e convidar todos pra vir participar deste evento aqui em Salvador. Será uma honra pra ter a senhora participando, Nossa Senhora. Vai ser bom demais. Só tem palestrante alto nível e vai ser um evento sensacional. Ai, obrigada, mas foi um prazer. Muito obrigada. Então tá bom, minha gente. Obrigada, nos falamos. Obrigada, Denise. Tchau, Bianca. Tchau, Mabel. Obrigada. Tchau, querida. Não consigo tirar uma foto tua, Lígia. Tá fora de foco. Tô vendo. Aí eu não vou botar a última aula. Pois é, ó. Ainda bem, né, que é na última. Não sei. Tira e pôr de novo. Tá, deixa essa então. Eu boto lá essa. Agora voltou. Ah, melhorou. Sorria. Querida, linda. Obrigada. Deixa eu tirar aqui também uma, peraí. Eu vou dar um print aqui. Olha lá. Um, dois, três, e... Ai, gente, coisas da blogueiragem. Obrigada. Espero vocês, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. O que é isso?